Eu tava roco. Mano, você era louco, Klaus. Você não tava roco, não. O conceito do canal do Klaus basicamente era tudo era cachaça. Eu acho que é um bom conceito. Tem que ter um diferencial. Todos os drinks que você faz usar só cachaça é um diferencial. Ninguém falou que não é. Eu não entendo porque que não deu certo. Acho que faltou o tráfego pago. Malandro na dureza senta-mesa Agora eu tô com uma expectativa muito alta com isso aqui, cara. Do café Bebe um gole De cachaça Conceito do canal Acha graça E dá no pé O garçom Prejuízo Sem sorriso Sem freguês Sente a vibe De passagem Pela caixa Dá uma baixa Não precisa ser só foto Não precisa ser só foto Pô, é só foto, mano Ai, tu me pegou, mano Eu queria vídeo, velho Eu queria vídeo Ó o coxinha Caralho, tá? Não é o coxinha Mas é parecido com o coxinha, vai Ó, eles se amam, cara Vamos passar assim, ó Pra gente ver as fotos Nossa senhora Família de vampiro Todo mundo tem um pouco disso em casa, né? Todo mundo tem O coxinha rock'n'roll Mais uma vez Live de E o malandro Altoado Essa aqui que é a capa do vídeo Os pezinhos da senhora aqui, ó Aquela senhorinha, né? Chegou uma idade que você só quer botar esses vestidos aqui Que a pessoa pegou um pano E, mano Ela cortou num lugar Ela fecha no meio e costura dos dois lados É isso aí É o teu vestido desse aí, tá ligado? E tá tudo certo Tá tudo maravilhoso Na verdade, eu acho que todo mundo queria conseguir se vestir assim Só que a sociedade não deixa E aí o cachorro aí tá como vidrado na droga Piscina infantil Piscina infantil onde? Na sala Por quê? Porque a criança não tem vez, né? Numa casa de senhora Ela assiste a missa Essa aqui era novela Ela assiste a novela A criança não tem vez O carrinho de bebê aqui, ó Parado Estacionado com o quê? Alguma coisa em cima que não é um bebê Porque criança aqui não tem vez E as cachaças em cima da TV Oh, agora é a hora, hein? Caralho Vai, Brasil Nossa E os gatos, cachorro, tudo enlouquecendo Você mora no Rio de Janeiro, Klaus? É que você mora mesmo? É fogo, hein, mano? Você gravou tudo? Caralho, é fogo, hein? Prefeito queria mostrar trabalho Era de eleição, mano? O que era? Era de eleição? Caralho Não, nunca falei Que até o final é isso Ah, tá, não é, não é Coitado Achou do vizinho morreu? Não segurou a bomba O malandro Na dureza Senta a mesa 2021 2012 já começa cheio de ressaca Olha a criancinha, mano Olha a criancinha Criancinha essa aqui hoje Deve estar com o quê? 16 anos Jogando Free Fire Falando pra mãe que ela não entende Que o O BRTT é brabo Do café Bebe um gole Pô, da hora, mano Da hora Não foi o que eu esperava Mas foi uma ótima experiência também Agora vamos ver mais um vídeo Ó, ó Todos os vídeos divulgando O arroba Dry Martinho Vamos lá Fala, galera Bom dia Estamos aqui com mais uma... E preste atenção, tá? Ele é esforçado, Klaus Aqui, ó Se liga Cada vez ele tá num cenário Ou num ângulo diferente Nenhuma vez até agora Eu vi ele repetindo o cenário Aqui, ó Nenhuma vez O cara é esforçado mesmo Fala, galera Fala, galera Estamos aqui com mais uma receitinha pra vocês Ó, agora sem música E a gente vai trazer o que aqui? Uma receita que é um clássico Você tava de piercing, Klaus? De um piercing? A qualidade máxima é 360p, tá certo Nos cinemas Nas televisões Nas séries Nas novelas Eu tenho certeza aqui Que todo mundo já ouviu falar No... Caralho Essa criança comprou um livro meu Pra sentir um crush Caralho Você vê, né, mano? Uma garrafa de cachaça Hoje a gente tá com orgulho mineiro Cacinha de carvalho Garrafa até bonita Isso aqui eu comprei lá E não tive E... O nosso já conhecido Copo de shot E o modo de preparo é o que? Você serve a cachaça E tá pronto o nosso drink Isso aqui vai fazer um sucesso Na sua festinha Saúde Mano Deixa eu achar o vídeo do Klaus Do... Que ele mandou lá no grupo Mano Aquele vídeo é muito bom Pô, eu tô doidinho pra ler o livro do Klaus Mano Eu fiz uma pilha aqui de livros da Flavio Que eu tenho que ler O primeiro que eu vou ler Vai ser o Por Trás da Fama Porque o Elegidos eu já li Se não ele vai ser o primeiro Eu vou ler o Por Trás da Fama E aí em sequência Eu tô bem em dúvida Qual que vai ser, mano Mas provavelmente vai ser o do Klaus Ou o Malena Eu tô com um pouco de medo Do Malena Porque ele é muito grande Ele é muito grande Então eu fico com um pouco de medo Então eu fico com um pouco de medo Deixa eu achar aqui Mensagens do Klaus Mensagens do Klaus mandou Nossa, a galera fala do Klaus, hein? A galera fala desse tal, desse Klaus, hein? Caramba Respondei ali pra Jéssica, né? Não sei se a Jéssica tá aqui ainda Acho que não Mas já deixa avisado Agora esperar carregar aqui os material Que a gente tem no canal Porque tem coisa pra cacete, né, mano? Principalmente cerveja Principalmente cerveja E o meu gato Também tem uma foto do meu gato E a galera voltou da Bienal Tá todo mundo postando Foto de cerveja De cachaça Eu tenho a impressão Que é esse vídeo aqui É esse aqui Vou ativar o mudo Eu tinha gravado já E o negócio cortou Pessoal, eu vou ensinar vocês A... Ah, agora vai Agora vai Deu uma bugada monstra aqui, viu? Diabo desse Whatsapp, mano Ó, um segundo aí, rapaziada O Whatsapp, ele não permite Alegria nos pés, tá? Tô tanto Toma Flechada do teu olhar Já passei do vídeo Agora vai? Paciência Ah, não vai não Mas a gente vai assistir aqui mesmo Aqui, ó Vem aqui mesmo Vai ser o suficiente Nunca te ignorei Só quando você mereceu, Bia Eita Ó Primeiro vídeo que o Klaus postou No grupo da Flyve Depois de voltar da Bienal Agora foi Eu tinha gravado já E o negócio cortou Pessoal, eu vou ensinar vocês A beber a noite inteira Basicamente é como é que Eu, ele e a Bia A gente fez E mais uma galera, né? Pra não ficar mal Todo dia Depois de passar a noite inteira Bebendo Em São Paulo e tal E conseguir pra Bienal Suave Sangue nos olhos E já era Pra você ficar bêbado O segredo é cortar o álcool Se venta Eu vou tentar, né? Vou servir esse Curaçalzinho Blue Aqui, ó Uma bebida muito bonitinha Aí o que você faz? Bota fogo no álcool Não vai acender Porque tá ventando Ah, moleque Até agora eu não entendi Por que a luz apagou Mas eu acho que foi um efeito Um efeito visual Interessante Viu? Aí o álcool queimou O problema é que quando você começa a beber Não quer largar mais, ó Não solta da mão Música Ô, o que eu ri com esse vídeo, mano? Eu tava, acho que no aeroporto Eu tinha acabado de chegar em Uberlândia Sei lá Eu lembro que eu morri Eu morri Com esse vídeo, velho Eu morri Real Real Morri mesmo Então, essa foi uma exposição do Klaus aí Na Flav, né? Quer dizer, na Flav não Com álcool E aí O que é isso?